Procurar a loja, a loja é a responsável pela venda do veículo e eventuais problemas de multa que venham a surgir. E a loja vai ter que resolver. Se ela vai pagar, se ela vai atrás do antigo proprietário, aí não diz respeito ao consumidor. Ele precisa que a loja que ele comprou solucione esse problema retirando aquela multa do veículo, não permitindo que os pontos sejam anotados no novo proprietário. Sendo comprovada que aquela multa foi anterior à data da compra, a responsável é a loja em solucionar.